Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou recriar uma das maiores estrelas da docearia americana. Estou a falar do Red Velvet. Um bolo de camadas com um contraste de cores lindo e um sabor irresistível. Nesta taça tenho a farinha, à qual vou juntar o cacau em pó, o sal e o bicarbonato e vamos mexer bem. E agora vamos reservar. Nesta taça vamos juntar o leite com o puré de beterraba. Eu a beterraba, descasquei-a, cortei-a em pedaços, cozi em água com uma pitada de sal durante cerca de 35-40 minutos e depois reduzi a puré. O sumo de laranja e o vinagre de cidra. Vamos misturar bem. E reservarmos. Aqui na taça da batedeira vamos colocar a manteiga, o açúcar e as sementes de baunilha. Vamos equipar a raquete e vamos bater bem até obter uma mistura cremosa e homogénea. Vamos bater ligeiramente os ovos. E agora vamos adicionar o corante vermelho em gel. E agora vamos juntar aos poucos ao preparado da manteiga. E agora vamos adicionar alternadamente a mistura do sumo de laranja e a mistura de cacau. E agora vamos juntar aos poucos. E agora vamos juntar aos poucos. Tenho aqui duas formas de 20 cm, untadas e forradas com papel vegetal. Vamos agora dividir a nossa massa. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 30 minutos. Vou começar aqui por colocar a manteiga na taça da batedeira, com metade do açúcar em pó. E a raspa de 1 limão. E a raspa de 1 limão. E agora vamos bater até obter uma mistura cremosa e homogénea. Vamos adicionar o queijo creme. Vamos adicionar o queijo creme. E o restante açúcar. E vamos bater em velocidade média baixa até obter um creme com uma textura fofa e homogénea. Vamos transferir o creme para esta taça e o levar ao frigorífico enquanto os bolos arrefecem. Não se esqueçam de cobrir com película. Os bolos já arrefeceram, já os cortei ao meio e agora vamos começar com a montagem. Agora vamos Se inscreva no canal. 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 Espero que gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal. E bom apetite. Tchau, tchau.